Fala, combatente! Aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo a gente vai falar sobre a avaliação psicológica da SpaceX. Como que funciona? Então já chega destruindo o like aí, porque eu sei que você tem dúvida com relação a isso. Isso aí, essa pergunta é uma das que eu recebo com maior frequência. A galera morrendo de medo do exame, né, dos testes psicológicos que são realizados no concurso da SpaceX. E eu já quero te dizer o seguinte, se você não é doido, fica tranquilo. Que não vai acontecer nada, você vai ser apto, cara. Fica tranquilo, por quê? Porque na verdade é um teste bem simples, tá? Então o aluno, ele recebe como se fosse uma prova, né, um papel. E nesse papel ele vai ter algumas perguntas que ele vai ter que responder. Perguntas sobre quais que são as suas motivações para ser um militar, se você tomou ou já tomou alguma medicação controlada, se você já teve problemas em casa envolvendo o alcoolismo, envolvendo violência, se você já tentou cometer suicídio, se você já usou drogas, tá? E algumas perguntas, muitas vezes, elas são perguntadas, é feita a mesma pergunta com palavras diferentes, tá? Então não é nada demais. Não é um teste dificílimo, cara. Não é. Então fica muito tranquilo com relação aos exames psicológicos lá da ESPSEX. Foca no seu papiro, foca na sua preparação física. Que, cara, o exame lá psicológico, ele é feito realmente para diagnosticar ali um desvio muito grave na sua personalidade. Algo realmente muito grave. Não é porque você tem, sei lá, você é um cara muito acelerado, ou você é alguém mais lento. Cara, fica tranquilo, tá? Muitos alunos me perguntam, ah, atendente, eu tenho dificuldade de ficar parado, eu sou um cara muito acelerado e tal. Será que eu vou ter problema no exame psicológico da ESPSEX? Provavelmente não, tá? Provavelmente não. Então fiquem tranquilos. Foquem naquilo que vocês têm controle. Eu sempre falo isso. Foque no seu papiro, foque na sua preparação física, que é isso. E nesse momento, como candidato, você tem que focar e que vão garantir a sua aprovação. Beleza? Então é isso. Curte o vídeo. Fica tranquilo com o teste psicológico da ESPSEX. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.